Que saudade tenho de nascer, nostalgia de esperar por um nome, como quem volta a casa que nunca ninguém habitou. Não precisas da vida, poeta. Assim falava a avó. Deus vive por nós, sentenciava e regressava as orações. A casa voltava ao ventre do silêncio e dava vontade de nascer. Que saudade tenho de Deus. Legenda Adriana Zanotto